Meu Mundo Ah, yeah, listen Ismael One Star Entregou minha corção Ou tem ela boção Tudo minha sentimentos Meu Mundo Abo Com Misty Abo Com Nga Mama Um Bando entregou minha corção Babi, aboni tudo Misty, vivi com bom Misty, fica com bom Baby Misty, pô, não forma famíli Misty, fica com bom Misty, vivi com bom Babi, tirar nossa solidão Eh ee Mamoe O Tudo diante a pensa tio, só pra bear como a mistio Tá fazinha tudo esforço, bancares que seu Tudo diante a pensa tio, só pra bear como a mistio Tá fazinha tudo esforço, bancares que seu Mamá, mamá, mamá Tudo comeste e avó, oh mãe e coração Mamá comeste e forever, bancares que seu Falando, I love you Tudo comeste e avó, oh mãe e coração Mamá comeste e forever, bancares que seu Falando, I love you Mamá comeste e forever, bancares que seu Mamá, mamá, baby Mamá, mamá Oh, oh mamá Mamá, mamá, mamá Mamá, mamá Baby, mamá, mamá Oh, oh mamá Mamá, mamá, mamá Mamá, mamá, mamá